Balneário Barra do Sul, no norte do estado de Santa Catarina, é conhecida por suas belezas naturais, pelo turismo náutico, pela pesca, pelo arquipélago de ilhas. Também, um fato que muitas vezes não é tão noticiado, Balneário Barra do Sul é a capital da construção naval. Nós estamos aqui na rua Amandio Cabral, na boca da barra, centro de Balneário Barra do Sul, em frente a essa empresa aqui. Olha, já na fachada a gente vê aqui alguns, alguns dos barcos, as embarcações e estruturas flutuantes construídas pela GDN Construções Navais. Uma empresa que existe há mais de 10 anos, é uma empresa Barra Sulense. E olha aqui, a gente vai chegar aqui para dar uma olhadinha como é que é feito um barco desses. Essa embarcação ali que vocês estão vendo é uma embarcação de apoio portuário. Está por aqui o Diego, que é o filho da Dona Andressa, do São Antônio. Uma empresa familiar, mais de 10 anos, nascida em Balneário Barra do Sul e que dá empregos também aqui na nossa cidade. Bom dia, Diego. Tudo bem? Tudo bem. Diego, me diz uma coisa, que altura tem esse barco aqui? Esse barco aí tem 3 metros de pontal, né? E 22 metros de comprimento, ou seja, de largura. O Diego me diz uma coisa, quando você terminar aqui, ao fundo aqui passa um braço do canal do linguado. Essa embarcação vai sair navegando aqui do centro de Barra do Sul? Vai sair navegando prontinha para trabalhar. Prontinha para o cliente trabalhar e ter mais frutos para vir fazer o próximo barco com a gente. Legal. E para que estado que vai? Vai para Santa Catarina? Esse barco vai para Paraná, Paranaguá. Ele vai trabalhar no porto de Paranaguá, lá, com apoio ao mergulho. Apoio ao mergulho. As manutenções necessárias nas embarcações. As manutenções na via, raspagem. Às vezes tem que fazer uma soldinha embaixo do navio. Esse barco vai ser voltado para essa função. Legal. Ô Diego, e você desde pequenininho, você auxilia teus pais? Já sempre está por aqui nessa vida de construtor? Isso. Meu pai começou. Eu sempre estive aqui em volta. Meio em volta aqui. Fui criado aqui e comecei a aprender. Eu olhava. Ah, sim. Eu sempre gostei de barco. E fui pegando a mãe. Eu vim aqui trabalhar um pouco. Às vezes tomava o meu tempo mais para o estudo. Mas, no decorrer do tempo, eu acabei tomando a frente aqui com o pai. Vamos trabalhar. E estou aí até hoje, trabalhando. Diego, e me diz uma coisa. O primeiro barco que o senhor Antônio, a dona Andresa e vocês fizeram era de ferro? Como é que foi o primeiro que saiu daqui? Um cliente aqui com a gente. Ó, tem um barco de tanto, de tal tamanho. Eu quero aumentar ele. E alargar. Vamos fazer? Vamos. E começou assim. Aí trouxeram o barco para cá. A gente puxou. O pai abriu ele inteiro. Aumentou quatro metros. Aumentou mais dois de largura. E foi por aí. Aí começou. Aí deu tudo certo, graças a Deus. E jogou um prago. Cliente feliz. E até hoje está trabalhando a embarcação. Gente, ó, o Diego estava explicando para nós aqui. Essa aqui trata-se de uma embarcação de apoio portuário. Como ele falou, são aquelas embarcações para fazer manutenção em navios e coisas afim. O Diego, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Obrigado é a gente que diz por você trazer e ser o Barra Sulense, uma família guerreira que traz essas divisas aqui para a nossa cidade. Muito obrigado. De nada. Eu que agradeço. Legal. Vamos lá. Gente, ó, posso dar uma olhadinha aqui, ó? Pode. Então. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha, gente, o tamanho dessa estrutura aqui. Não adianta bater porque não vai fazer barulho. É aço puro. Mas daqui dá para ver. Olha lá na parte do canal, onde esse barco vai sair, vai ganhar as águas, vai para o oceano. Mas nós estamos em cima de uma espécie de navio de ferro, uma embarcação de apoio. Quem tem dois motorzinhos ali? Qual é a capacidade dele? Cavalos? Em cavalos, são 300 de 100 HP cada um. São dois MCPs, né? Dois motores de MCP, que a gente fala motores principais. Dois geradores e dois compressores. Resultado? Está aí. Mais um sucesso. São mais de 12 embarcações lançadas com sucesso. O Diego e todos os colaboradores aqui da GDN admiram esse movimento tão importante, que é a embarcação descer por esses trilhos e está lá flutuando, fazendo agora os ajustes finais para depois aqui, por esse braço do canal do linguado, chegar ao mar e finalmente ao seu cliente lá na região do estado do Paraná. Aqui na GDN são mais de seis famílias que tiram o seu sustento direto aqui do trabalho, onde esse barco vai sair, vai ganhar as águas, vai para o oceano, vai para outros estados e cada vez mais levando esse progresso que nasce aqui na cidade de Balneário Barra do Sul. Eu volto ao estúdio.